Há 10 anos, o senhor Teodoro era um dos cooperados da Coman. Ele conta que na época possuía café na cooperativa e retirou as sacas diante dos sinais de crise. Eu tinha uma parte bem boa de café, mas aí me falaram que a cooperativa estava descontrolando. Aí eu peguei e vendi, tirei uma parte de dinheiro e deixei um resto lá. Apesar do alerta, o senhor Teodoro teve um prejuízo de 10 mil reais. Outras pessoas da família também foram prejudicadas. O meu irmão perdeu 60 mil e a minha sobrinha perdeu 10 mil e os dois perderam 70 mil. A dívida da cooperativa em 10 anos chegou a 50 milhões de reais. Para quitar as pendências, a última alternativa foi o leilão dos bens patrimoniais. Nós estávamos numa situação onde a cooperativa estava tentando fazer a sua liquidação extrajudicial. Através dos próprios cooperados. Infelizmente, não tiveram sucesso. Acabou ingressando com a liquidação judicial. Da qual, desde então, a gente está tentando apurar a possibilidade de não liquidá-la, propriamente dito. Mas, infelizmente, acabou sendo necessário. Pelo fato de que a dívida era muito grande e o ativo não comportava essa dívida. Com a realização do leilão, o valor arrecadado será usado para pagar os credores da Coman. O primeiro deles está a questão trabalhista, que são os empregados. Mas, graças a Deus, a gente não tem nada nesse sentido aqui pendente. Depois vem todas as esferas federais do fisco. União, Estado, Município. E depois, aqueles que têm privilégios reais, garantias hipotecárias, esse tipo de coisa. A partir daí, fica lá embaixo, chamados quirografários. Que são, infelizmente, a maioria deles, que são os cooperados da cooperativa. Que depositaram o dinheiro, o café lá. E acabaram ficando sem esses recursos. Quando entrou em falência, a cooperativa tinha aproximadamente 6.500 cooperados. E gerava em torno de 250 empregos diretos e indiretos. A crise veio à tona em maio de 2001. Mas, só em novembro de 2008, é que 25 integrantes da cooperativa foram condenados. Houve o agilizamento de uma ação penal, aforada pelo Ministério Público. Do qual já foi julgada a questão de uns dois anos. Em que 25 integrantes da diretoria foram condenados. Entre conselho fiscal, entre diretoria, presidente, vice-presidente. Então, todos eles foram condenados. Em penas intermediárias. Esse processo encontra em grau de recurso. E ainda nós não temos uma sentença definitiva. Mas todos eles foram condenados, que fazem parte da ação penal. Cinco lotes de propriedades foram a leilão no Fórum da Comarca de Muzambinho. Os bens estão avaliados em R$ 9.650.000. Entre eles, um terreno com mais de 6 mil metros quadrados, onde está instalado a indústria de doces e laticínios Muzambinho, avaliada inicialmente em R$ 1.000.000. Outra área de 15 mil metros quadrados, onde hoje funciona um departamento de compra de café, está avaliada em R$ 2.950.000. Para quem teve prejuízo no passado, mesmo com o leilão, tem pouca esperança de reaver o dinheiro. Não, não tem não. Eu acho que não. Dinheiro perdido, então. Ah, é dinheiro perdido, né.